Superior Tribunal de Justiça confirma a indenização de R$ 450 mil para vigilante que ficou paraplégico após tiro acidental da polícia. De acordo com o processo, na época do fato, o homem tinha apenas 25 anos e exercia profissão regular. Por isso, ao julgar a ação de responsabilidade civil contra o governo do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do DF, além de estabelecer o pagamento de pensão vitalícia, aumentou o valor da indenização de danos morais e estéticos de R$ 150 mil para R$ 450 mil. O vigilante ficou paraplégico após ser atingido por um tiro acidental disparado por um policial. O governo do Distrito Federal entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou ter havido violação do Código Civil. Alegou também que o valor definido a título de danos morais e estéticos seria alto demais e estaria em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que a paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral e estético. Por isso, devem sim ser calculados separadamente, conforme a súmula 387 do STJ. O ministro citou ainda o artigo 944 do Código Civil, que determina que a indenização seja medida pela extensão do dano. Herman Benjamin disse ser difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso do que a paraplegia permanente. Desta forma, a segunda turma confirmou decisão do TJ que elevou o valor da indenização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti